O IBGE divulgou os dados de registro civil no Brasil que mostram o número de nascimentos, óbitos e casamentos no ano passado. As lembranças do grande dia enfeitam o álbum da nova família. Mas no caminho até a celebração do casamento, Lorena e Matheus precisaram lidar com o adiamento da cerimônia, marcada inicialmente para 7 de setembro de 2020. A pandemia do coronavírus mudou os planos e trouxe um novo adereço para a festa de casamento realizada em janeiro de 2021. Essa questão de você falar de alma a vida inteira, por mais que seja alguns dias, alguns meses, semanas, ainda assim foi um choque muito grande para a gente. Segundo o IBGE, o número de casamentos no civil em 2020 foi 26% menor que o registrado em 2019. Queda também no número de registros de pessoas nascidas em 2020 em relação a 2019, uma redução de 4,7%. Por outro lado, o número de mortes em 2020 foi quase 15% maior que em 2019, uma diferença que se aproximou dos 200 mil mortos. Grande parte desses óbitos ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais. Esse grupo etário representa mais de 70% dos óbitos ocorridos no ano de 2020. Mas os dados também reforçam mudanças de comportamento. Uma delas é a idade em que as mulheres têm filhos. No ano 2000, 76% das mulheres que tiveram filhos tinham menos de 30 anos de idade. Em 2020, esse percentual caiu para 62%. Por outro lado, mais mulheres estão tendo filhos depois dos 30 anos. Neste caso, posso dar o meu exemplo. Tenho 40 anos e estou grávida do primeiro filho. Tchau. Tchau.